Isso está diante de nós para acontecer e para equilibrar o sistema econômico hoje e diz o próprio mercado financeiro que existe uma mão invisível e pode ter certeza, essa mão invisível é a mão de satanás. Diz o mercado financeiro que existe uma mão invisível manipulando o mercado e na prática o que essa mão invisível está fazendo, a mão de satanás que está por detrás do sistema financeiro que hoje é extremamente injusto e cruel, até porque o próprio sistema financeiro detém o direito único de emitir a própria moeda, levando a humanidade à escravidão. Então, essa mesma mão invisível a cada dia vai derrubar a economia para levar as pessoas ao endividamento e a uma escravidão do século XXI e simultaneamente a isso tem proporcionado a exaltação do papado. Na medida que satanás derruba a economia, é nessa mesma medida que ele eleva, exalta e contrasta com isso a figura do papado. Para levar as pessoas a terem a percepção que o papado é o salvador da humanidade, o paladino da justiça, o defensor dos pobres, dos injustiçados e dos desempregados. É por isso que o papado, há muitos anos atrás, mais acentuadamente, a partir de Bento XVI, que em 2009 assinou uma encíclica chamada verdade na caridade e ali ele apontava que ao mundo necessitava uma autoridade única, econômica, mundial e moral para regulamentar a ganância e a avidez dos mercados. Isso nada mais é do que aquilo que nós abordamos no nosso último Hangout. O rei do norte, a religião, o rei do sul, a economia, aparentemente se contrapondo entre si. Duas coisas aparentemente antagônicas. Mas como está em Daniel 11, os dois estão sentados à mesma mesa servindo ao mesmo Senhor, que é Satanás. E é para falar do instrumento que Deus está enviando a todos os habitantes do planeta, que nós marcamos essa palestra na próxima segunda, às oito da noite. Falaremos desse instrumento, que são as criptomoedas. Talvez, você nunca tenha ouvido falar desse termo, criptomoedas. É justamente por isso que nós faremos essa palestra. Deus nos mostrou, assim como mostrou a crise e mostrou a solução, também nos mostrou a importância de conscientizar pessoas de todos os níveis da sociedade, pessoas que têm conhecimento e principalmente aquelas que não têm a respeito desse tema. Há vários meses já temos falado da importância da principal dessas criptomoedas e ela chama-se Bitcoin. Bitcoin. Algo que foi criado justamente no primeiro cerco, entre 2008 e 2009, e serviu e está servindo para ser a fuga do grande cerco financeiro que tem abrangência mundial e não deixará ninguém de fora. E, particularmente, nessa palestra, nesse alerta, que faremos na próxima segunda, às oito da noite, dia 11 de agosto, falaremos do Latium. O título da palestra é Se você perdeu o trem do Bitcoin, e muitos perderam, não deixe de entrar no supersônico chamado Latium. Meus irmãos, o que o Bitcoin demorou três anos para conquistar? O Latium conquistou em três meses. Aqui não se trata de se ficar rico. Aqui se trata de não permitir que o diabo lhe faça um escravo financeiro. Se esse comunicado falou à sua mente e ao seu coração, a próxima segunda, dia 11 de agosto, às 20 horas, às 8 horas da noite, você tem um encontro marcado. não apenas comigo, mas com a Bíblia e com o seu Deus, que, da mesma maneira, amando e alertando os seus filhos no passado, o faz agora, no presente e no futuro breve. Eu espero você na próxima segunda. Esteja conosco e que Deus nos abençoe. Até lá. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri